Olha aí, eu vou ensinar como baixar o PES 2014, vai aqui na Play Store, pesquisa assim, pesquisa assim. Galinha, tu pesquisa assim, real só que é 2012, assim, assim galera, aí no primeiro vocês pensam que não é esse, mas é, tu vai abaixo, aí tu vai e joga, mas assim, não se confunde com esse daqui não, esse real futebolzinho. E tchau galinha, obrigado por ensinar a vocês.